Opa, e aí, tudo bem? Hoje é terça e a partir de agora, toda terça vai ser dia aqui no canal de Hack Day. O que é o Hack Day? Onde é que eu vou mostrar um pequeno truque, uma solução inusitada, um jeito diferente de resolver algum problema. Bom, vamos lá para o Hack Day de hoje. Eu vou escrever um HTML aqui. E nesse HTML, a gente vai ter uma tabela. Então, vou colocar um div aqui, cujo ID vai ser, sei lá, target, pode ser. E dentro desse div, a gente vai ter uma tabela. Na tabela, naturalmente, vamos ter TRs, THs e TDs. E para poupar tempo aqui, não vou fazer a minha tabela com TREG, TBAR, ok? Então, vamos lá. Nome TR, TD, assim. Muito bem. E aí, vamos colocar aqui alguns nomes e sobrenomes. José Silva João Souza e Jorge Sá. Está aí a minha tabela. Muito bom. Deixa eu abrir esse arquivo. Olha lá que bonito, ok? Tem uma tabela. Vou colocar a borda na tabela. Sem CSS. Vou botar a borda aqui mesmo, assim. Está aí. Está ali a minha tabela. Bom, problema comum. Você tem uma página web, essa página tem uma tabela. E você precisa exportar essa tabela para Excel. Bom, tem vários jeitos de fazer isso. Você pode ter uma biblioteca que gera arquivos de Excel na sua linguagem de servidor predileta, ok? Mas se a sua tabela é realmente, assim, é só uma tabela simples, não tem fórmulas, não tem nada complexo e você não precisa de uma formatação especial nesse Excel, você pode usar um recurso que esses programas de escritório têm, inclusive o Excel, que é o recurso de importar direto do HTML. E eles fazem isso de maneira bastante transparente para o usuário. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar como é que eu vou fazer isso aqui. Vou colocar um link aqui embaixo. E nesse link eu vou ter uma propriedade download. Assim. E aqui o nome vai ser, deixa eu ver, tabela.xls. Baixar.xls. Está aí. Ok? Está lá meu link. Se eu clicar aqui, ele vai baixar esse arquivo, só que com o nome tabela.xls. Olha aí. Vou mandar abrir o arquivo no LibreOffice. Hum, olha que interessante. Ou vou mandar aqui, se você está duvidando aí. Pô, LibreOffice e tal. Mandar abrir no WPS Office. Olha aí que interessante. Beleza? Funciona. Funciona que é uma beleza. Ok? Meu arquivo está aí. Bom, ele foi com o link baixar ali embaixo. Se tivesse cabeçalho e rodapé nessa página, ele iria com esse conteúdo todo. Então, vamos fazer de um jeito que eu consiga baixar de fato só a tabela. Mas eu quero fazer de um jeito também que eu não dependa de servidor para isso. Será que tem como? Então, aqui, vou colocar um H1 só para ser o cabeçalho. Então, veja aí como ficou, não é? E eu quero que o link agora salve no meu computador só o HTML da tabela com esse nome. Então, aqui a gente vai precisar de um pouco de JavaScript. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Deixa eu aumentar a fonte. O pessoal que assiste no celular sempre pede. Eu esqueço disso. Aí. Acho que esse tanto está bom, né? Muito bem. Então, essa função aqui, quando for executada, vai fazer links é a query selector dos AS cujo HF começa com esse carácter e que tem um atributo download. Será que isso funciona? Vamos ver. Abre o console. Aumenta a fonte aí para a galera do celular. E está lá. Pegou o link. Beleza. Funcionou. Só que ao invés de query selector, eu vou fazer query selector all. porque justamente na minha página pode ter várias tabelas dessa, né? Muito bem. E aí, para cada um desses links, a gente vai fazer o seguinte. query selector link.get attribute href .inner html html e vou dar um console.log em html aqui só para você ver o que vem. Então, olha lá. Eu peguei o html da tabela, ok? Como só tem um link e uma tabela, pegou só aquele ali, mas isso poderia funcionar naturalmente com vários links e várias tabelas aqui, por isso o for. Peguei o html. Próximo passo é eu fazer assim, olha só. link.set attribute href e vai ser data textplan . e vírgula base64 vírgula e como é que eu faço base64? a to b ou b to a? Nunca sei. É o contrário, b to a. Olha aí. É que é binary to alpha. Faz sentido. b to a html. Agora, aqui a gente tem um problema que é o seguinte, a função b to a do javascript. Olha lá. Quando ela recebe um caractere acentuado, ela pega esse caractere e faz o encoding dele. Está vendo que tem o mesmo comprimento aqui desse outro? Ela faz o encoding dele como o late in one, como o ISO 88591 e não como o tf. E o tf é o jeito certo de fazer. Então, a gente vai ter que fazer um truque aqui para converter essa string em o tf. Que... Como é que eu faço, hein? JavaScript convert iso tá. Acho que é include, ori, component e an escape. isso aí. Vou até copiar aqui que é mais fácil. Quer ver? Olha só. Está lá. Está vendo? Então, agora, a string que foi convertida para base64 aqui é mais comprida, está vendo? Porque ela tinha, de fato, dois bytes. Então, como eu sei que tem esse problema com a função bitway, eu já vou converter logo de cara que eu não fico sofrendo. Muito bom. Está grande essa linha, vamos quebrá-la. Assim. Acho que aí ficou bom. E vamos testar, vamos ver o que aconteceu. Não deu nenhum erro aqui no console, vou passar o mouse e dar uma olhada ali. Aqui, né? A URL está com data, text plan, base64 e o base64 da tabela. Vou clicar. Isso vai baixar uma tabela para mim. Olha lá, que legal. Salvar como tabela 1. E vamos abrir aqui a tabela 1. No LibreOffice, abriu. Veio quebrado aqui a codificação. Que coisa, hein? E no WPS. No WPS veio cerquinho. O que será que eu preciso para que isso funcione no LibreOffice, hein? Talvez uma tag meta. Vamos descobrir. Vamos ver se assim fez alguma diferença. Aê! Lindo! Bom, mas eu preciso que isso seja gerado automaticamente, né? Só coloquei com VI aqui para testar. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. HTML é igual a meta Vou colocar outra aspa. Não sei porquê, mas eu gosto dessa aspa no atributo do HTML. Sei que não faz a menor diferença, mas eu gosto. Ah, sim. Acho que agora vai dar certo. Então, vamos lá. Mais uma chance para mim. Baixar a planilha. Agora é a tabela 2. E está lá. Vamos abrir no LibreOffice. Funcionou. Perfeito. E vamos abrir no WPS que é bem mais parecido com o Office. Está aí. Funcionou. Tudo certinho. Então, é isso aí. Um pequeno hack. Um jeitinho que você não precisar gerar a tabela, instalar uma biblioteca só para isso e tudo mais. E é um jeitinho que funciona mesmo que a sua aplicação não tenha back-end. É claro que tem limitações. Você entendeu. Você não vai conseguir, por exemplo, gerar uma planilha com várias abas, com várias tabelas lá dentro. Você não vai conseguir por formatação muito rebuscada, nada muito especial nessa planilha. Você não vai conseguir por fórmula, por gráfico, nada disso que com essas bibliotecas de gerar planilha é possível fazer. Mas está aí. Funciona. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse hack. A gente vai falar um pouquinho mais de Office nas próximas terças-feiras. Então, vão ter outros hacks falando de Office. Beleza? Está curtindo? Clica no joinha para a gente saber que está curtindo. Deixe seu comentário. Diz o que você achou. E não se esqueça, a gente vai ter um curso gratuito de Web2Pi. para se inscrever. A gente está deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, clica lá no link e se inscreve no nosso curso gratuito. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.